Já vamos começar esse vídeo soltando uma polêmica na cara Ahn... E saindo de fininho Ah, mas ela canta tão bem porque ela não canta pop Então, querida Quem canta pop é quem precisa de dinheiro Rica son, rica stone, rica sempre vão estar Desde que o sol não desapareça ou então deixe de brilhar Adoro meus fãs, são muito legais Desde que não tentem invadir a minha casa Já tive que me mudar por causa de assédio de fãs, então é muito complicado Inclusive teve até uma moça dizendo que ia se matar se eu não abrisse a porta Eu não abri, nem tinham nenhum corpo na porta, então acho que ela deve estar viva Entraram na minha casa ano passado, pegaram meu livro de bruxaria e saindo ainda dizendo por aí Então eu não culto o bode nem nada do tipo, eu só queria, sei lá, invocar um bicho Pra dar um relô e perguntar como é que ele tá, como é que tá a vida e etc Eu não gosto quando dizem que minhas músicas são feitas pra dormir e que dão sono Eu pegaria todos eles e bateria, se eu não tivesse... Dormindo, né, na verdade Quando junta muita gente na minha porta... Eu tenho um jeito de chegar pra eles e dizer... Pra eles saírem de uma forma delicada Então meus anjinhos, vocês sabem que Tijia mexe com feitiçaria da pesada E tipo, eu tô tentando lá dentro invocar um bicho e vocês tão atrapalhando Porque você tá fazendo barulho e tirando minha concentração Então eu vim aqui pedir encarecidamente que todos vocês saiam daqui Porque se vocês continuarem, o bode vai sair doido Vai pegar três pelo menos pelo cabelo e arrancar a cabeça e comer Porque ele precisa de corpos Então, eu queria dizer pra vocês que se quiserem continuar aqui pode ficar Eu não sou muito de participar de eventos Eu só apareço às vezes Então, Ronaldo, pra estar aqui eu tomei todas que eram possíveis Pra poder não sentir meu corpo mais nem minha cabeça Sim, eu que gravo todos os meus clipes com meu Nokia 100 Um dia chegou um bocado de cara lá profissional com câmera profissional E eu disse assim... Manda esse povo embora e pega meu celular Enquanto gastam milhões e bilhões de reais pra fazer um clipe fora do planeta Eu acho que se você for pra dentro de um mato Pegar um vestido de noiva e duas cabras e um pote de mel Você consegue um resultado incrível A única coisa que eu gasto nos meus clipes é a carga do celular E olhe lá V- sin donations V.Infibrillador Seide Ca-ca-caho Principal Pa-ca-ca-ca-ca Ó